Vê aqueles vídeos que leva o homem embora? Indiana! Cuidado com essa bike ai viu? Cuidado com essa branca ai ó Ergue ela! O que que esse muleque ta fazendo? Opa ai a barraque cai do lado, deixa eu ver pessoal Só bater? Vem cá, vem pra casa descendo Vem aqui ó Eu vou subir ali em cima Vai lá Olha a transmissão dele no meio do barba Que delicia Como é que bate? Apertei uma bola grandona branca ai Ah, bateu Foi? Pô, ta filmando cara Não Ta filmando Quer voltar lá pra tirar foto? Vem lá Mas qual que bate? Ó, ta vendo aqui ó Saiu a foto? Não saiu Vem lá pra trás Precisa enquadrar mais Eu vou cair na água Vai filho, olha aqui deixa eu ver Vem cá Não, você tava enquadrado Vem lá ó Isso Vai Lord Dá trabalho Vem lá Ó Olha Ai O que tava filmando? Ô Flávio Vem buscar eu agora Dá pra você vir buscar eu nas costas? Nossa senhora tá geladinha Nossa senhora tá geladinha Tá geladinha Tá geladinha É